Na casa do seu João, em Vista Linda, Cariacica, parece que o racionamento já começou semana passada. Ele e os moradores do bairro ficaram sem água de quinta, dia 15, até ontem. Praticamente seis dias de torneiras secas. Sempre é esse problema de falta d'água aqui, eles fecham o registro. Esquece de religar novamente a água pra nós aqui. Aqui fica a roupa sem lavar, material da cozinha, panela, essas coisas, tem que limpar tudo, mas não tem jeito de ficar limpar tudo empilhado. Mas ontem, às 10 horas da manhã, a água voltou. Seu João aproveitou para lavar todas as louças, as roupas e o chão da casa. Mas a água mal voltou a pingar e já vai parar de novo. Vista Linda está entre os 59 bairros que vão ter o abastecimento interrompido nesse primeiro dia de racionamento imposto pelo governo. A gente compreende, tem que ter, que já ficamos cinco, seis dias sem água, que por esses dois dias não corta a nossa água não, porque, olha, estamos necessitados. O problema de falta de água acontece porque rios, como o Jucu e o Santa Maria, estão com vazões muito abaixo do limite crítico. E como o clima não ajuda com chuvas, o governo teve que lançar o racionamento que começa hoje. A expectativa é de reduzir o consumo numa faixa de 15 a 20%. Este especialista em recursos hídricos acredita que o racionamento vai dar sim resultado se cada um mudar os hábitos em casa. É que o consumo de apenas um capixaba chega a quase 200 litros por dia, mais da metade do que é necessário. Nós vivemos ainda num cenário, como se estivéssemos num cenário de abundância de água. Isso acabou. Tem gente que toma banho e fica 15 minutos com a torneira aberta e saboando. Aqueles atos simples de abrir e fechar a torneira e, ao mesmo tempo, evitar banhos demorados. E tem muita gente que toma dois banhos por dia. Por que não pode tomar um nessa época de crise? E o capixaba é solidário. Ele, com certeza, vai contribuir para que as atitudes simples em casa, como abrir e fechar a torneira, dar a manutenção no sistema hidráulico interno, chamar a atenção um do outro, fazendo reuniões, falar assim, vamos consumir menos e vamos cooperar. Ele vai dar a resposta e a gente vai passar por essa crise. A Dandara dá o exemplo em hábitos que devem ser mudados. Ao lavar a calçada nesta manhã, usou só a vassoura, nada de desperdiçar água. Para economizar água, né? Porque ficar sem água não dá, não é? Horrível, né?